Mundo a Corala Kids! Essa historinha de assombração É tudo faz de conta, não existe não! Essa historinha de assombração É tudo faz de conta, não existe não! Eu estava em casa sentada no sofá Quando um vampiro surgiu pra me pegar Mas espera aí, não vem me enganar É só a porquinha rosa tentando me assustar Essa historinha de assombração É tudo faz de conta, não existe não! Essa historinha de assombração É tudo faz de conta, não existe não! Eu estava em casa sentada no sofá Quando um monstro surgiu pra me pegar Mas espera aí, não vem me enganar É só pato-pocó-pocó tentando me assustar Essa historinha de assombração É tudo faz de conta, não existe não! Essa historinha de assombração É tudo faz de conta, não existe não! Eu estava em casa sentada no sofá Quando um fantasma surgiu pra me pegar Mas espera aí, não vem me enganar É só o sapo-pocó-pocó tentando me assustar Essa historinha de assombração É tudo faz de conta, não existe não! Essa historinha de assombração É tudo faz de conta, não existe não! Eu estava em casa sentada no sofá Quando um vampiro surgiu pra me pegar Quando um vampiro surgiu pra me pegar Mas espera aí, não vem me enganar É só a porquinha rosa tentando me assustar Essa historinha de assombração É tudo faz de conta, não existe não! Essa historinha de assombração É tudo faz de conta, não existe não! Eu estava em casa sentada no sofá Quando um monstro surgiu pra me pegar Mas espera aí, não vem me enganar É só o sapo-pocó tentando me assustar Essa historinha de assombração É tudo faz de conta, não existe não! Essa historinha de assombração É tudo faz de conta, não existe não! Gostou do nosso vídeo? Escreve aí nos comentários que parte você achou mais divertida! Ah, e não esquece! Quem é a Aquarelinha? Clica no joinha! Se inscreva no canal pra receber todas as novidades! E assista ao próximo vídeo do Mundo Aquarela Kids! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!